Estamos aqui com o paciente deitado na maca, é a forma mais correta de se fazer o trabalho, paciente totalmente nu. Mas, de repente, se você tiver algum tipo de restrição e está assim, desse jeito, totalmente sem roupa, não tem problema nenhum. Você pode estar ou de cueca por baixo, no caso de mulher, calcinha, sutiã, e a toalha por cima. Assim, simples, assim. Vou fazer um pouco de alguns movimentos aqui para vocês terem ideia do trabalho direcionado para a muscula rica, ok? Sejam muito bem-vindos à residência de terapeuta Itapuã. E, opa, nós estamos aqui para melhor lhes atender. Sejam muito bem-vindos. E, opa, nós estamos aqui para melhor lhes atender. E, opa, nós estamos aqui para melhor lhes atender. Sejam muito bem-vindos. O que também ainda é um certo tabu é o se massagear a navega do homem. Tem homens que gostam de serem massageados nas navegas e tem homens que não gostam de serem massageados nas navegas. Basta sinalizar. Olha o que acontece. Nesses pontos, aqui nós temos pontos nas navegas, passam terminações nervosas por essa região que ajuda muito a relaxar toda a musculatura do corpo, principalmente da região dos ombros. Ok? Ok?